ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Polícia prende acusado de liderar quadrilha que matou pai e filho em Manaus no começo deste ano. Procura por vacinas contra meningite aumenta em UBSs e clínicas particulares da capital. Mais de 4 mil carteiras de trabalho estão à espera dos donos no Cine Amazonas. Passa dos 9 mil o número de trabalhadores que tem direito ao abono salarial, mas ainda não foram sacar. E ainda depois de 40 anos volta a aparecer no meio do rio Amazonas em frente a Parintins, uma ilha. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. A procura por vacinas contra meningite na rede pública de saúde em clínicas particulares tem aumentado. A morte do menino de 2 anos, vítima da doença, serviu de alerta. O Pedro Henrique tomou a primeira dose da vacina contra meningite e a mãe agora está mais tranquila. Porque está protegido, né? O choro vale a pena, né? Vale. A vacina contra meningite está disponível nas unidades básicas de saúde e crianças menores de 4 anos devem tomar. A mãe precisa ficar atenta porque são duas doses. Em qualquer posto de saúde basta o responsável apresentar a carteira de vacina em qualquer unidade de saúde. As vacinas também estão disponíveis em clínicas particulares. Cada dose custa em média 700 reais. Na sexta-feira, quando foi divulgado a morte da criança, realmente a clínica lotou e eu já estava com o estoque alto. E no mesmo dia já esgotou. E realmente, assim, quando há esses casos, realmente a população é quando dá um alerta, né? Que realmente a prevenção é muito importante. A preocupação de muitas mães aumentou depois da morte de um menino de 2 anos. Foi um tipo raro de meningite que a família não conseguiu diagnosticar a tempo. Este médico infectologista diz que a prevenção é tomar a vacina e que é preciso ficar atento aos sintomas. São doenças infectocontagiosas, transmitidas de pessoa a pessoa, através de partículas de saliva que saem através da fala, do espirro, da tosse, em pessoas que estão muito próximas umas das outras, até num raio de um ou dois metros. Então é isso que facilita a transmissão. Mas nem todo mundo adoece, porque o nosso sistema imunológico consegue nos manter livres dessas bactérias. A meningite é causada por vírus e bactérias e existem três tipos da doença. As virais são as mais leves. Ela é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. O que chama a atenção é a gravidade do caso, por acometer e causar infecção em órgãos do sistema nervoso central, que são órgãos chamados órgãos nobres, que regulam todas as funções vitais. Daí esse grande risco de as meningites serem sempre doenças consideradas graves. A doença não afeta apenas crianças. Adultos também correm risco de ter a infecção. E a polícia identificou o corpo encontrado ontem à noite na UFAM. É um pedreiro de 19 anos. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Marquilze. O corpo foi encontrado por vigilantes da Universidade Federal do Amazonas que faziam o patrulhamento na área. A família reconheceu a vítima no Instituto Médico Legal. O pedreiro Arlisson Miranda, de 19 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça. Segundo a família, ele havia sido sequestrado na quarta-feira. Os criminosos chegaram a entrar em contato e pediram dois mil reais e uma televisão para liberá-lo. Mas a negociação não foi feita e ele acabou assassinado. Segundo a família, ele já havia sido preso por furto de moto. A polícia investiga o caso. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. E Parintins ainda se recupera da ventania de ontem. O serviço de energia elétrica ficou prejudicado. Tadeu de Souza traz os detalhes, Tadeu? O parintinense viveu na tarde de ontem momentos de muita tensão e de muito medo, com a forte ventania que desabou sobre a cidade. A ventania derrubou árvores, destelhou casas e deixou um rastro de prejuízo para os moradores de Parintins. O fenômeno começou por volta das 16 horas e em pouco tempo parte da cidade ficou sem energia devido aos galhos de árvores que caíram na rede elétrica. O serviço de internet também foi interrompido. A cidade só voltou ao normal no princípio da noite. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. E a carteira de trabalho é o documento mais importante para conseguir o emprego, não é mesmo? Mas acredite, tem gente que solicita e não vai buscar no Cine Amazonas mais de 4 mil carteiras estão à espera dos donos. Esta estudante solicitou a carteira de trabalho ano passado, mas só hoje ela foi pegar o documento. Eu esqueci aí de divulgar na televisão e eu vim pegar porque eu estou precisando agora para tragar um trabalho de emprego. E a Pâmela não está sozinha na lista dos esquecidos, não. Mais de 4 mil carteiras de trabalho estão na sede do Cine Amazonas no centro de Manaus porque os donos não vieram buscar. E olha que é o documento mais importante para conseguir o emprego. Nós entendemos que como o sistema era offline, então existia uma demora também na entrega dessas carteiras. Pode ser que o trabalhador que tenha tirado muitas vezes esqueceu até que tenha tirado essa carteira e não tenha vindo buscar. Outra situação que nós identificamos foi que como a carteira pode ser tirada a partir dos 14 anos de idade, jovens que ainda não necessitaram da utilização para o emprego formal, por sua vez ainda não vieram buscar. Tem até carteira que foi solicitada desde 2009. Elas são digitalizadas e o Cine alerta. Quem tentar pedir outra não vai conseguir porque o cadastro já consta no sistema. Em qualquer local que ele for tentar solicitar uma nova carteira, vai haver o cruzamento e vai impedir que ele tire uma nova carteira. Então nós estamos alertando aqui a população e dando a possibilidade de que elas entrem em contato conosco. Então quem solicitou o documento e não foi buscar pode ligar para o Cine Amazonas nesses telefones. O solicitante pode ir direto na central do Cine, na avenida Joaquinambuco, no centro de Manaus. E mais de 9 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no Amazonas este ano. E o prazo vai até dezembro. O abono salarial é um extra na conta bancária de muita gente. E quem já sacou o dinheiro aproveitou para pagar as contas. Deu para ajudar, né? Não deu para pagar tudo. O que dá para se fazer com dinheiro nesse país? Pagar a dívida. Tem direito ao abono quem está inscrito há pelo menos 5 anos no PIS, o Programa de Integração Social. Além disso, o beneficiário precisa ter trabalhado com carteira assinada há pelo menos 30 dias no ano passado. O PIS é o Programa de Integração Social, que é um registro apenas para controle do governo, dos órgãos governamentais, como se fosse um CPF. É um número que o camarada recebe, o trabalhador recebe, que ele está integrado ao Programa de Integração Social. Só que muitos trabalhadores que têm direito ao abono ainda não foram sacar o dinheiro. 9 mil pessoas ainda não retiraram o dinheiro. E o motivo é pela falta de informação, porque ainda tem muita gente que não sabe que tem o direito de receber o benefício. Quem tem dúvidas precisa ir ao Ministério do Trabalho, que fica no Aleixo, zona centro-sul da cidade. E deve levar a carteira de trabalho para fazer a consulta. Este economista diz que o volume de recursos pago não deve movimentar muito a economia. A tendência que está se verificando, inclusive em outros estados, não só no nosso, é que essas pessoas utilizem esse dinheiro não para o consumo de fim de ano, mas para a quitação das suas dívidas, ou pelo menos abrandamento das suas dívidas. Há quem prefira mesmo pagar as dívidas. Pagar as dívidas, que são muitas, que elas não ficam de férias, elas não entram em greve, e elas não deixam de vir, todo mês elas estão aí. Eu paguei todinho o PIS, paguei conta, não foi nada para nada, só para tentar quitar e não quitou. Outros vão reservar uma pequena parte para as compras de fim de ano. Vou pagar umas contas e vai sobrar um pouquinho também para a gente comprar. Dá para você pagar algumas dívidas e comprar algum presentinho, né? O pagamento sai no mês de aniversário do trabalhador, mas o governo abriu uma exceção. Quem deixou de receber o dinheiro referente a 2014, ainda pode tirar este ano. Essas pessoas que em 2014 não receberam ainda o abono, podem comparecer em qualquer dia, qualquer data na Caixa Econômica para receber. O valor do benefício é um salário mínimo, que é R$ 880. Daqui a pouco, polícia prende acusado de liderar quadrilha que matou pai e filho em Manaus no começo do ano. Você vai ver também ainda, 40 anos depois, ele aparece no meio do Rio Amazonas, próximo a Parintins. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho